O sapatinho, ele que é uma mulher solteira que mora em Maniubiri Vou te falar, olha o teste, atenção No retro dessa música todo mundo vai sair do chão Filma mulher, filma agora, começa a filma agora Vem mulher Vamos chegar, vamos chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você está Não me lembra que é essa coisa Só me passa, você me passa, sabe aonde você está É uma pausa na nossa Zé dos três Deixa eu lançar, deixa eu lançar 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 Deixa eu lançar, deixa eu lançar